Oi! Oh! Let's go! Se inscreve! Três modos apostando essas moedinhas E no modo offline só pode praticar, né? Vamos nesse modo aqui Que é o que aposta mais dinheiro Ele vai procurar jogadores Vamos lá Segue lá Tô esperando Tá bom, já vou Vai começar, galera Já vou começar a tentar metendo um gol, hein? Vamos lá Toma! Já foi o numerinho, véi Aê, rapaz Já começa bom assim, velho E eu vou começar a fazer outro já, vô Eu tenho umas manhas aqui já, véi Não vai dar não Toma! Tiraram, véi Nossa, véi Tira, tira do meu gol Tira! Não acredito, eles já empataram, véi Ah, vai ser assim, não Vai ficar assim, não, amigo Toma! Tiraram de novo Não acredito, véi Solta o bosta, solta o bosta aí Não deixa os caras, não Tirei já Derrubei todo mundo ainda Vai, vai Deixa pra mim, deixa pra mim Deixa pra mim aqui Deixa pra mim aqui Deixa pra mim aqui Não! Para de me empurrar Toma! Vai, véi O meu carro quase ficou em cima da bola, véi Mas não cabeceou, véi Ah, a bolinha rodou, véi Para de empurrar, ó Você quer fazer gol contra, cara? Tira a bola daí, véi Nossa, dá uma agonia quando essa bola fica rolando Ninguém topa na bola, véi Meu Deus! Não, deixa sair gol, não Quase o cara fazer gol se não tivesse ali, véi Solta o bosta aqui Vai É minha vez É minha vez! Caramba! Para! Toma! Agora É agora, hein É agora, hein É agora, hein A hora da restrição Tirou a bola, véi Eu queria você bater Você ia ficar muito reto, véi Tem que ser Tem que ficar um pouco Um pouco na diagonal, véi Não, não vai ser gol, não Não vai ser gol Na trave Vira, vira, Helder Cabeceia lá Cabeceia lá Tira esse cara da minha frente Sai Isso Vai dominando, é Vai carregando a bola como um Messi Como um Messi Só nos três dedinhos, vai Agora é minha Agora é minha chance Tirou, véi Ele soltou o bosta, véi O nito dele, né Solta o poderzinho, véi Não Vai pra cá não Vai pra lá Isso Sai, sai A bola é minha É minha Cabeçou na área É contra, galera Meteram contra, véi Vamos lá Foram três minutos, hein Estão ganhando Vamos lá Pou Tiraram, véi Eles estão cabeceando antes Vai, toca Toca pra mim, Anguinho Toca pra mim O parceiro dele tá lá Tancado Graças a Deus Toma Passa pra lá Isso, Helder Deixa rolar Deixa rolar pra cá Vai Vai Vai, amiguinho Bota pra dentro, parceiro Ah, na bola não entrou Não acredito, véi Ah, ele me desviou O carro, véi O carro bateu Deu um carneirinho em mim O carro, véi Não acredito, véi Você ia meter contra não, né Parceiro Isso Tira a bola daí, véi Tira a bola daí Isso, tirei Vamos lá Vamos lá Entra, entra, entra Solta o boss Agora é minha, hein Sai, 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 sai Sai, sai Os caras tiraram, véi Desci Calma Calma, calma, parceiro Eu vou tocar pra você aqui Eu vou tocar pra você Calma, deixa ela descer Isso, vai Manda lá na frente Manda lá na frente Ah, o cara me virou, véi Se ela vir pra cá é minha O cara me derrubou, fô Cadê eu, véi O cara me tirou mesmo, véi Ah, não acredito Os caras vão empatar, véi Os caras empataram, véi Não acredito nisso, véi Toma Toma na jabiraca, mano Vai entrar Entrou Já, já virei Já virei Não tem conversa, não, véi Vamos ver aqui Vai, vai, meu parceiro Já deu assistência, vai Só botar Isso, meu garoto 4x2, hein, galera Conseguimos virar bem, hein Vamos fazer mais outro aqui Só assim, vai Toma Ah, conseguiram interceptar, véi Vai, toca Toca Toca, toca Toca, toca Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Ah, atei, véi Corre pra cá Corre pra cá Velho, eu odeio quando os caras Não Não, Helder Não, não, não Deixa Não deixa, Helder Ah, velho Eu odeio quando o carro passa de vez pela bola Tem que praticar, véi Vamos lá, vamos lá Toma Já tiraram, hein Não acredito que os caras vão empatar, véi Não deixa empatar esse jogo, meu parceiro Isso Vai, toca aqui Isso Isso É minha Ah, o cara me levantou, véi De novo, véi Olha o meu carro como tá morto aqui Olha eu aqui de novo Tá gostando do vídeo? Que tá se inscrevendo no canal pra acompanhar novas postagens É fácil Clica ali no botão É rapidinho Não custa nada Clica Eu odeio quando o carro passa assim, véi Onde a bola tá indo já, véi Tira daí, tira daí 60 segundos, véi A gente não pode tomar um empate agora, hein A gente não pode tomar um empate agora Vai lá Vai lá Faz o gol, meu parceiro Faz o gol Faz o gol Não acredito que você ratou essa bola, véi Você, meu irmão Vai, chega, chega, Helder Chega, chega, chega Não, você tirou a bola do gol, amigo Você tá botando contra Não, véi Eu vou acabar metendo um gol contra, velho Impossível isso Não Tira, tira, tira Isso, quase eu meti um gol contra, velho Isso, vamos lá Vamos lá Isso, vai Vamos, vamos, Helder Só espera um pouquinho Só espera um pouquinho Isso É a minha chance Explodiu o meu carro, velho Na hora Na minha chance Tira daí Boa Vamos 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 agora Toma Entra aqui, vai Entra aqui, vai, bolinha Acabou, galera É nossa vitória, velho 4x3, hein Foi complicadozinho, hein Quase a gente tomou um empate Ainda bem que a gente conseguiu bater bota Aqueles dois gols de diferença Logo no Faltando um minuto, dois minutos É isso, galera Espero que vocês tenham gostado do jogo Se vocês querem que eu trago mais jogos assim É só se inscrever aqui no canal Trago jogos todos os dias aqui Jogos novos de Android E esse jogo é belo envio, hein Peça 96MB E vale muito a pena ser jogado Só falta poder convidar um amigo em específico, né É isso Um beijo, um queijo Fique com Deus E falou Tchau 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 Tchau